Que os funcionários da Caixa Econômica Federal, eles estão em paralisação por 24 horas, isso desde hoje de manhã, viu? De acordo com a assessoria do Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora, as paralisações foram aprovadas em assembleias online e realizadas pelos sindicatos filiados à Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. A principal reindicação da categoria é contra a privatização do banco. A categoria alega uma estratégia de fatiamento adotada pela direção do banco com a venda de subsidiárias, como, por exemplo, o Caixa Seguridade, que, segundo o sindicato, vai ter o capital aberto na próxima quinta-feira. Além disso, os funcionários ainda indicam contra o assédio institucional e cobram prioridade no atendimento à população com mais contratações e vacinação prioritária contra a Covid-19. Você viu ali as imagens desses manifestos ali por meio dos cartazes nas agências da Caixa Econômica Federal feitas pelos funcionários, uma paralisação de 24 horas que começou hoje de manhã.